Alô Neto Santana, meu irmão! Alô Valtelobato! Simbora! Fica em casa, Diacho! Olha, cuidado meu amigo, olha, não vai se descuidar Se não o corona vai te pegar O corona vai te pegar Não fica... Não arrisca Se não o corona vai te pegar O corona vai te pegar Use álcool em gel, a máscara não pode faltar Se não o Batman vai te pegar O corona vai te pegar Só saia se preciso para não se arriscar Se não o corona vai te pegar O corona vai te pegar Atenção aí! Fique em casa e lave bem as mãos Proteja sua família e todos do seu coração Essa luta é de todos Vamos nos conscientizar Logo, logo, meu amigo Tudo isso vai passar Então... Fique em casa e lave bem as mãos Proteja sua família e todos do seu coração Essa luta é de todos Essa luta é de todos Vamos nos conscientizar Logo, 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 manezinho Tudo isso vai passar, Batman Fique em casa Use álcool em gel, use máscara Jaqueta, manezinho Cuidado, meu amigo Olha, não vá se descuidar Se não o corona vai te pegar O corona vai te pegar Não fique de bobeira por aí a conversar Se não o corona vai te pegar O corona vai te pegar Use em álcool em gel, a máscara não pode faltar Se não o corona vai te pegar O corona vai te pegar Se arriscar Se não o corona vai te pegar O corona vai te pegar Atenção! Fique em casa e lave bem as mãos Proteja sua família e todos Logo, logo, bucodão Tudo isso vai passar Fique em casa e lave bem as mãos Proteja sua família e todos do seu coração Essa luta é de todos Vamos nos conscientizar Bate, mano Logo, logo Tudo isso vai passar Bate, mano, assim, ó Fique em casa e lave bem as mãos Agora Proteja sua família e todos do seu coração Essa luta é de todos Vamos nos conscientizar Logo, logo, meu amigo Tudo isso vai passar Simbora! Use álcool em gel, use máscara Só saia se for necessário e preciso, meu irmão Arreda! Ei!